Galerinha, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra voltar com a nossa série de desenhando inscritos E dessa vez não é um inscrito, e sim eu, haha É, eu fiz um desenho, é, uma cartoon pra mim, é, de especial de 18 mil inscritos E eu desenhei esse, é, esse cartoon, é, todo em live Vocês me ajudaram, eu abri uma live lá, e quem tava lá na live me ajudou a dar ideia de como eu ia fazer, eu ia fazer esse desenho, né E as pessoas pediram pra mim fazer uma caverna, então eu fiz essa caverna, e depois vocês vão ver o personagem como ficou também E muito obrigado mesmo pra todo mundo que tava na live lá, é, eu acho que essa live tá salva aí no canal Se você procurar aí no canal, você pode ver essa live de como foi feito o desenho E agora eu tô fazendo a pintura, né E galerinha, é, pra quem quiser participar do nosso próximo desenhando inscritos Eu já tenho o resultado do último ganhador, tá galerinha, do último desenhando inscritos Então, é, agora eu tô abrindo aqui nesse vídeo o nosso próximo sorteio do desenhando inscritos Então, é, deixa eu pensar em alguma coisa pra vocês falarem Vocês vão ter que falar, hum, é, hashtag 18, 18k Hashtag 18k, você digita aí no comentário, é, hashtag 18k E você já vai tá participando do nosso próximo sorteio do desenhando inscritos Então você vai poder ter, se você ganhar o sorteio, uma skin sua desenhada pro seu canal Então é muito legal, e uma das regras que eu vou, é, colocar aqui pra você participar do sorteio É você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho E também, o seu canal tem que ter a sua skin na foto de perfil É, você pode tirar uma print da sua skin, colocar no perfil Porque se você ganhar, eu vou saber qual que é a sua skin pra eu desenhar, beleza? Então, é isso galerinha E sobre esse desenho, agora eu tô fazendo aqui o personagem E aí, ó, vocês, é, vê como ficou o personagem Eu gostei muito, porque pediram pra eu colocar uma tocha e uma picareta na mão dele E eu coloquei, né, e ficou bem legal, galerinha Eu gostei muito da ideia, eu gostei das cores que eu usei aqui E, é, muito obrigado por todo mundo que me ajudou lá na live É, eu posso fazer mais lives desenhando assim Ajudando quem quer aprender a desenhar, desenhar E, é isso galerinha E aí galera, o nosso, a maior dificuldade que eu tive aí nesse desenho É fazer essa caverna Aquela caverna lá, que vocês viram no começo do vídeo Foi muito complicado de desenhar e pintar também Ficou, nossa, demorou pra caramba pra eu fazer Eu fiquei muito tempo, é, desenhando, tirando, desenhando, fazendo de novo E até que deu resultado bom É, se vocês acham que ficou bom o desenho Deixa aí, na descrição do vídeo aí, a sua nota, a sua opinião O que você acha que devia ser diferente O que você acha que devia mudar É, aí você deixa a sua opinião aí nos comentários, beleza? E se você não for inscrito, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos A gente tá terminando o desenho lá Ó, eu tô colocando agora o... Eu tô pintando agora o cabelo Indo pintar o cabelo Agora eu tô pintando E, nossa, eu gostei muito desse desenho Acho que foi um dos melhores que eu já fiz É, porque eu detalhei muito Fiquei detalhando pra caramba esse desenho Fazendo vários detalhes E agora eu tô fazendo as madeiras aí E logo, logo eu pinto a tocha A picareta, né? Depois a tocha Nossa, eu gostei muito desse desenho E agora eu tô pintando E, galerinha, eu tô terminando aí agora já o desenho Eu tô agora colocando luz no desenho E logo, logo eu já termino os detalhes Agora eu tô assinando, colocando minha assinatura E esse foi o desenho nosso Do desenhando inscrito especial de 18 mil inscritos Que é com a minha skin Galerinha, se você gostou do desenho Se inscreve no canal, deixa o like E ativa o sininho pra ajudar a gente A chegar na meta de 20 mil inscritos Então, deixa muito like Vamos pegar, é 200 likes nesse vídeo Eu acho que vocês conseguem pegar 200 likes nesse vídeo É muito facinho Então, eu quero ver 200 likes nesse vídeo Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E não esquecem Hashtag 18k Pra você participar do próximo Desenhando inscritos Então foi isso Até a próxima E fui!